Olá pessoal, então como é, eu vou fazer um vídeo mostrando o meu Pou, mais ou menos rico né, mas obrigado por gostar do meu vídeo da homenagem das mães, aí teve uma coisa que deu errada, é porque minha amiga não sabia o espaço direito, mas Então, vou fazer um vídeo do meu Pou um dia, não sei que dia vai ser, mas eu vou ver, então tchau, beijos